Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. No Cremig, 11 anos formando profissionais em Ubar. Papão Lanches, seu ponto de encontro. O Pacto Ubar, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Olá você internauta ligado aqui na WebTVY. Hoje a nossa equipe de reportagens está aqui no circo caraca maluco do nosso amigo Giovanni. A gente veio conversar com ele para saber um pouco mais da história dele na arte-sissense. E também sobre o boato que está rolando na cidade de Ubar, que o circo está passando por necessidades. Ele vai explicar tudo isso para a gente. Giovanni, primeiramente muito obrigado por receber a nossa equipe aqui no seu circo. Queria que você contasse já para a gente como você iniciou sua vida no circo. Primeiramente obrigado a vocês por vir aqui, dessa força grande, porque preciso do circo. Eu nasci no circo. Eu nasci no circo lá, minha família tem todo o circo em Argentina, em Colômbia. Lá fora e era meu sono eu vim aqui no Brasil. Aí eu estive na briguinha com a minha família lá e eu vim de carona para o Brasil. Aí eu fiquei no Brasil há 15 anos. Eu era apaixonado por Brasil e decidi fazer minha vida aqui, ter filhos, ter mulher e eu estou aqui até agora. Graças a Deus está tudo certo. E você comentou também com a gente que você já esteve em Ubar antes com o circo Superstar. Foi a partir daí que você pensou em ter o seu circo? Não. Eu já tinha meu circo guardado. Eu estava dando uma força para um amigo que era no circo lá e falou para me ajudar ele. Eu fechei meu circo e vim ajudar ele. Só que como aqui deu uma força muito grande, fui conhecido muito o Caraca Maluco, aí eu decidi trazer meu circo para cá. Só que eu vim no tempo errado. Vim no final de ano, Natal, Ano Novo, Crise e tudo isso. Porque eu pensei que o circo ia dar um movimento muito bom, porque todo mundo conhece o Caraca Maluco na rua. Mas tudo bem, tudo bem. Aí temos uns problemas que aconteceram no YouTube e aí vamos ver como a gente faz para arrumar esse negócio aí, que está tudo errado. E você também já participou de programa de televisão no SBT Programa do Ratinho. Como foi essa participação lá e qual personagem que você fez? Eles já me conhecem de algum tempão, que a gente já trabalha muito, 8 anos atrás já trabalhei com eles lá. Aí eu estava trabalhando aqui no Superstar mesmo, nesta cidade, e eles me ligaram e falaram se eu podia fazer uma apresentação. Falei, eu posso fazer. Aí o dono liberou, fui lá e trabalhei. E eles sempre chamam, sempre chamam. Só que foi saber se só uma vez só, este ano. Mas bem mais tempo que eu vou, ele vai me chamar, sabe? E ele falou que ia me chamar, então eu estou só esperando. Você chegou aqui em Umbar por volta do Natal, em dezembro tem mais ou menos dois meses. Uma semana antes, é, não, uma semana antes, eu cheguei aqui no Natal. E começou as jubas. Começou as jubas, 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 jubas. Eu fiz propaganda, vi também um cara da rádio aqui que deu também uma força assim. A gente falava que ia vir, mas a jubas não deixava. Justo quando eu ia trabalhar, 7 horas da noite começava a jubar. Sexta, saia, domingo começava a jubar. Aí deu tudo errado. Aí o público não veio, né? Aí eu precisava de uma força, fui juntar os amigos aqui, falaram, vamos fazer uma propaganda no WhatsApp, um grupo de WhatsApp, para atrair gente. Para atrair gente no circo, para encher o circo, porque o circo precisa de movimento do público. Aí alguém postou que nós estávamos passando necessidade, estávamos passando fome. Vindo uma pessoa filmou o circo aqui, que a gente estava sofrendo, não sei o que, não sei o que, que me estavam deixando, que a palhaça ia embora, que eu não tinha notebook. Era tudo mentira, tudo mentira. O circo estava precisando de gente, não estava indo muito bem. Não estávamos passando necessidade. A gente estava precisando de gente para trabalhar, aumentar o circo. Graças a Deus, a gente não faltava comida. A prefeitura deu ajuda para trabalhar bem aqui, tudo certinho. Só estava faltando gente, mas não sei quem fez. Eu gostaria que a pessoa retire esse vídeo, que postou agora, que estava filmando aqui dentro, e tirar outras postagens que estão colocando, que tem muitos amigos lá fora do país. Eu não gostaria que venha isso, porque em realidade não é isso tudo o que está acontecendo. E pegou vocês de surpresa também, com a população chegando, com doações e mantimentos. Isso fica um pouco ruim também, que dá a impressão que o circo está de passagem, está querendo aproveitar das pessoas. E não é isso, vocês querem a presença do público para poder mostrar o trabalho. É isso mesmo. Eu acordo um dia de manhã e começaram a entrar na caminhoneta, as carras daqueles que começaram a chegar. E eu falei, o que está acontecendo? Aí falou um amigo para mim, Giovanni, tem um vídeo lá, tem um mensagem lá, que você está passando fome aqui. Eu falei, está precisando de colher de garfo. Eu tenho tudo lá em casa, tenho internet, sky, tenho tudo em casa, não preciso. Eu preciso de vocês me apoiarem a divulgar meu trabalho, mas que eu só preciso do público. Mas tem um monte, a gente departiu, ia muito a cesta básica. Estava cheio de cesta básica lá na minha casa. Aí eu falei, a gente não precisa mandar, porque eu não estou precisando, tem gente que precisa mais. Aí eu vou pegar essas cestas básicas e vou dar a gente que precisa. A gente começou a dar ontem. Mas tudo bem, as pessoas boas que quiseram ajudar, a pessoa que postou isso muito ruim, então vamos fazer o quê? Quem sabe ele quis ajudar um pouco, mas também foi muito demais, sabe? Mas graças a Deus a propaganda está indo. Eu acho que deu uma impulsada na propaganda e só queria esclarecer. E agradeço a vocês por vir aqui para me ajudar a esclarecer todos esses negócios que estão acontecendo errado. Então a gente já está esclarecendo essa parte, que vocês estão precisando de público. Então vamos aproveitar que a gente já está aqui. Fala aqui das atrações que tem aqui no Circo Caraca Maluco. Vocês já conhecem. A atração do Circo Caraca Maluco tem um Caraca Maluco, que está aqui, todo mundo conhece. Tem equilibrismo, tem equilíbrio de cilindros. É um show que estão apresentando o quê? Mais em cima de mim, sabe? A gente fala, ah, não tem artista, não tem fone, mentira, não, mentira. Eu monto um espectáculo mais em cima de mim, em cima do Caraca Maluco, para eu contar minha vida, como que eu faço no Circo, como me troco de palhaço, como me troco para outro número. E explico tudo aqui em cima do palco para vocês verem como que é. O espectáculo não é ruim, é um espectáculo bom, você vai gostar. Então, Giovanni, fala para quem está nos assistindo, quais são os dias de espetáculo, os horários e o valor do ingresso. É, eu coloquei quarta, quinta, sexta, saio domingo, só oito e meia. Mas eu acho que vai ter muita gente aí, não vai dar tempo, não vai, eu estou comendo. Eu acho que vou ter que dar mais um espectáculo, mas era para mim anunciar mais um espectáculo, tipo, às seis e às oito. E agora não sei o que fazer. A gente está vindo aqui, pedindo ingressos, ingressos e comprando ingressos anticipados para sábado e domingo e não sei como vai fazer. O espectáculo está às oito e meia. O que queres que eu faço? Me dão uma dica. Vai ter que abrir uma sessão, por exemplo, uma matinê. Por exemplo, sábado, domingo, quatro horas da tarde, cinco. E se vim na sexta-feira, lotado e não tem como colocar? Vai ter que dar mais uma sessão. Mas vamos ver se o bar está com toda essa vontade, que vai dar tudo certo. Vai ser bom, vai ser bom para nós. Mas, ó, não perca, hein? Circo, oito e meia, quarta, quinta, sexta, saio e domingo. Convidamos vocês, um espectáculo muito bom. Giovanni, muito obrigado por receber a nossa equipe. Sucesso aqui no seu circo, não só aqui no bar, mas para as outras cidades que você for passar agora. Cara, muito obrigado. Muito obrigado, sim. Obrigado, camaramén, que fala, camaramén. E agradeço muito, e agradeço a todo o público de bar, e agradeço também que estão comprando ingressos anticipados. Caramba, ontem de manhã, hoje, e está vindo mais gente comprar. Agradeço a força a todo mundo, tá bom? Venham no circo. O circo é cultura, é arte, e não deixem vocês morrer o circo. O circo é tudo. Criança, é o único espectáculo no mundo que você pode levar toda a família para assistir. É o único espectáculo, tá bom? Queria saber só a todos vocês. Obrigado, vocês. Tchau. Muito obrigado, Giovanni. Então, fica o convite aqui para vocês para vir prestigiar o circo Caraca, maluco. O circo fica em fácil localização, aqui na rodovia, perto do Beco do Sapo, próximo da polícia rodoviária. Então, não deixem de prestigiar. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para o WebTVY. Caraca, maluco. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Nossa cidade está mudando! A Prefeitura de Ubar trabalha todos os dias por você. Com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou. Favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo, trabalhando de verdade os resultados aparecem. Prefeitura de Ubar, administrando o presente e planejando o nosso futuro. A Nucle Mig está completando 11 anos em Ubar e convida você para participar de uma mega promoção. Faça inscrição em qualquer curso por apenas 11 reais. Isso mesmo, a matrícula em qualquer curso sai por apenas 11 reais. E tem mais, desconto de 40% nas mensalidades até o final do curso. São vários cursos, gestão empresarial, informática, designer gráfico, inglês, manutenção de computadores e celulares, maquiagem, designer de sobrancelhas e muito mais. Vagas limitadas. Reserve sua vaga pelo WhatsApp 999452534. Ou faça-nos uma visita na Praça da Independência 489, centro, no Nucle Mig. 11 anos profissionalizando bar e região. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas. Porções e almoços self-service sem balança. Vem para o Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexto e sábado até as 6h da manhã. Domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV Uá está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br.